O Zapp falou, ô Renato, fala com o Thiago, a casa caiu pros maridos aqui, o negócio aí que ele mostrou, esse hotel aí. O Gilberto? É, mas o Gilberto, dá o sobrenome dele então? Fala aí, Gilberto, de quê? De qual bairro? Não, não, não. Fala aí, Gilberto. Não, não, deixa o sigilo da fonte. Pra quem não acompanhou no programa, eu mostrei a operação do combate aos gatos em hidrômetros. A copasa, hidrômetro é aquele que fica na porta da sua casa lá, é o famoso gatinho. Não, não é esse gato que o Renato tem não, esse aí o Renato tem um monte. Eu tenho seis. Seis gatos da copasa? Não, o gatinho. Ah, pelo amor de Deus, ele mata o coração, que é isso que ele tá bonzinho. A copasa tá em dias lá, como o pessoal fala. Que caro. Ô Renato, a polícia militar realizou uma operação aqui no centro de Belo Horizonte no combate ao gato, a ligação clandestina de água aqui na capital mineira. E a casa caiu. Pra quem tem gato. Inclusive, a suspeita de que tem gato. Você já foi aí, Renato? Põe aí a imagem, nesse hotel, no centro de Belo Horizonte. Luca, é só ouvir falar, viu? É o famoso sobe e desce. Eu passo na frente todos os dias. Você passa, Renato. Meu caminho pra rádio da TIA é passar na frente. Uai, mas não é o meu, não? Uai, não sei que caminho você toma. Ah, então por isso que eu nunca vi, nem na porta eu já passei. Renato. Renato, Renato. O Gilberto. O sinal para em frente, aí você fica olhando ali, o povo. Você fica olhando, Renato? É. Como é que é que o povo entra? E o povo entra assim, ó. Tem um sinal de trânsito. O povo entra assim, ó. Ali na porta do hotel tem um sinal de trânsito? Aí você para o carro, é isso? Aí o povo entra como? Tem vergonha? Aí esconde a cara? Ih, rapaz. Mas por que eles escondem, Renato? O que tem lá dentro? Ah, é um hotel de saliências. Hotel de quê? Saliências. Ousadias. Vucu, Vucu? Sem de nada. Gente, gente, o Iago vai fazer essa matéria? Mas ele é muito novo para ir nesses lugares? Iago Rocha, é gato que não acaba mais. Fala aí, Iago. Este salão na rua da Bahia foi o primeiro a passar pela fiscalização. No local, uma irregularidade. Segundo o cliente, já está usando a água do vizinho. A nocação aqui está sem hidrômetro, é isso? Está sem hidrômetro. Só que aqui a água já está cortada e está tamponada. E mesmo assim, o tamponamento está violado. A dona da loja disse que não sabia. Está surdo desde quando eu entrei. Se tiver uma violação aqui, já era antes. Eu alugar a loja aqui. Estou usando a água aqui do lado, mas não foi o que eu violei, não. Já estava assim. Na avenida Santos Dumont, um dos hidrômetros estava queimado, impossibilitando a leitura. Na rua Caetés, este restaurante teve a água cortada por falta de pagamento. Mas o lacre foi violado. Nós cortamos essa ligação no mês de março com o número de leitura. O que o cliente fez? Ele virou o hidrômetro. Essa leitura hoje está menor do que quando a gente efetuou o corte. Neste hotel, localizado na rua Caetés, existe a suspeita de que o hidrômetro foi adulterado. É o famoso gato, né, Val? Sim. O indício aqui é de que o consumo desse hotel não é compatível com o porte do estabelecimento. O consumo de 10 metros cúbicos, a gente faz uma comparação com um imóvel, uma residência que moram duas pessoas, duas ou três pessoas no máximo. Quais são os próximos passos? O hidrômetro vai ser encaminhado para o laboratório de hidrometria, vai ser feita uma análise técnica, né, e se comprovada a fraude, aplicaremos as sanções legais para o estabelecimento. Nós tentamos conversar com o proprietário e ninguém nos atendeu. Do outro lado, mais uma suspeita de violação. Segundo a Copasa, o relógio estaria travado. Ele não está contabilizando o volume de água que passa por ele. Então será encaminhado para o laboratório de hidrometria, para uma análise técnica. O responsável pela loja desconhece qualquer irregularidade. Eu conheço o dono da loja, por isso até que eu estou fazendo um favor aqui para ele. Eu abri ele, a gurinha mesmo, e ele estava funcionando. Se, então, o funcionamento dele está correto, ele tem um dispositivo ali, ó, que gira quando você abre a água e para quando você fecha. Ele estava girando. Agora, quando a água, a caixa está cheia, todo o hidrômetro vai parar mesmo. Esta é a quinta operação de combate a fraudes realizada pela Copasa com apoio da polícia militar. Mais de 112 comércios serão fiscalizados. O alvo principal são aqueles consumidores com maior volume, né, que consomem mais água. Então o nosso foco é restaurantes, hotéis, academias de ginástica, açougues e até supermercados, né, são alvos dessa operação ocorrida hoje. Tem que andar na linha, né, Renato? Tem que andar na linha. Tem que fiscalizar mesmo, verificar o que está acontecendo. É isso. A gente cobra, né? A conta é para todos, né? É igual aquele papo do condomínio ontem. Não, a conta é para todo mundo, gente. Então, pelo amor de Deus, né? Lei de Gerson não dá. Claro que tem que ser verificada a situação de cada estabelecimento aí, né? E aí... Qual que é a lei de Gerson? A lei de tirar vantagem tudo. É o Gerson que você falou que ia subir, não sobe e desce? Jogador da Copa do... Ah, bom. Lá da Copa de 70. Renato, Renato, e agora? Olha aqui. O Felipe Ribeiro mandou. Tiago, como é que vai ser esse sobe e desce agora? Porque antes era lavou, tá novo. E agora, sem água, como é que faz, Renato? Aí a casa cai, né? Tá certo, Felipe? Não tem mais lavou, tá novo. Agora vai sofrer. Para com isso, tira essa mulher gemenda aí. Ô, Renato.